Quartel Canvete Produções apresenta Os Cavaleiros do Zodíaco Gigantomaquia A História de Mei De Tatsuya Hamazaki E Masami Kurumada Capítulo 3 Ressurreição Parte 1 Terremotos fazem a ilha tremer de forma assustadora Como se estivessem expressando o ódio acumulado dos Gigas sob o Etna Ceia está soterrado sob cinzas recentes que cobrem a encosta do vulcão Foi arremessado contra a lateral da montanha pelo impacto do corpo de Ágrios à força brutal Como é incrível o poder dos Gigas Pensa o Cavaleiro percebendo uma fissura em sua armadura de Pegasus na altura do peito Pelo jeito a história de que quase todos os Cavaleiros foram derrotados não é balela não Ceia sabe que só alguém capaz de exteriorizar o seu cosmo Alguém que domine uma técnica de luta capaz de quebrar átomos Seria capaz de afetar seu trajo sagrado Mais resistente que qualquer metal do universo Olha só onde você veio parar Pegasus Ágrios se aproxima do garoto em sua damas azul Pisando nas cinzas lentamente Se não tivesse batido na montanha Você teria cruzado o Mediterrâneo até a África Mas que exagero Diz Ceia erguendo-se Seu rosto está cheio de fuligem Ainda consegue falar as neiras depois de receber a pressão de penhascos? Eu tô impressionado Ceia e Ágrios se encaram sobre o declive escorregadio A 10 metros um do outro Enquanto nenhum ataque de luta ou artes marciais Poderia ser travado a essa distância Para os Cavaleiros que lutam a velocidades supersônicas Esse é um espaço mínimo Meteoro! É inútil! Sorri Ágrios Enquanto os dois se cruzam no ar Envoltos em ondas de impacto Pra mim Isso é como uma picada de pene longo De fato Mesmo atingido por centenas de meteoros O Giga não esboça qualquer reação Permanecendo praticamente imóvel o tempo todo Como é que pode? Pensa Ceia perplexo Por mais que o Adama seja resistente Não existe nada que não possa ser destruído pelo... Você não tem como me vencer Diz o gigante Interrompendo os pensamentos do Cavaleiro Conforme-se com a derrota, Pegasus É o fim Mais uma vez Ágrios toca o chão com uma de suas mãos Curvando-se para ganhar impulso Para esse temível gigante Artimanhas técnicas são desnecessárias Basta lhe lançar sobre o oponente Sua duríssima armadura E o peso sobre-humano de seu corpo Pressão de pregascos O chão parece explodir com o avanço de Ágrios Erguendo uma enorme coluna de cinzas Ceia não consegue se desviar E o gigante agarra seus pés Como num jogo de futebol americano Jogando o Cavaleiro no chão Com todo o peso de seu corpo E uma velocidade avassaladora Ceia cospe involuntariamente um jato de sangue Formando uma espécie de neblina avermelhada no ar Sua nuca atinge o solo com um baque surdo Ágrios contempla por alguns segundos A eficácia de seu golpe Soltando então lentamente O corpo imóvel de Ceia Com uma expressão satisfeita de trabalho cumprido Será que eu quebrei todos os ossos? Pergunta-se olhando com desprezo para Ceia Que está praticamente soterrado nas cinzas Muito mais machucado Do que quando foi arremessado pelo gigante Agora há pouco O corpo do garoto absorveu Toda a energia destrutiva da armadura E da impressionante massa corpórea de Ágrios Eu poderia matá-lo se quisesse Continua Erguendo com uma só mão Corpo de Ceia Já envolto nas cinzas Que se acumulam incansavelmente Mas aí não haveria sentido Em atrair os cavaleiros para o Etna Sem falar que Se eu o matasse Teria que escutar os maçantes Sermões de Toas e do Mestre Encélado Então Me faz um favor Sua voz se enche de um sarcasmo maldoso Fica vivo só mais um pouco Depois que o nosso assunto acabar Eu termino de matar você Certo? Um facho de luz se espalha pelo ar repentinamente Ágrios é pego de surpresa pelo chute meteoro de Ceia Que até agora parecia moribundo Os inimigos voltam a abrir distância entre si Enquanto um vento forte arrasta as cinzas no chão Se ligam! Fica falando merda aí! Provoca o cavaleiro Agrios treme de raiva Ainda cambaleando um pouco por causa do golpe Você tá pedindo isso! Seu elmo de Adamas foi arrancado Revelando um rosto de traços altivos e marcantes Que contrasta com suas maneiras grosseiras Perdeu a cabeça junto da máscara, é? Continua a Ceia Acontece que eu também perdi a paciência com você É esse o cosmo de Pegasus! O gigante parece se dar conta Pela primeira vez do enorme poder do cavaleiro Não vou morrer num lugar desses Diz Ceia Me levanto toda vez que cair E no final vou te derrotar Já disse pra não empinar demais o nariz Uma terceira vez Agrios encosta a mão no chão Gritando Enquanto seus olhos transbordando de ódio Encaram Ceia fixamente Queime meu cosmo! Queime! Pressão de penhasco! E novamente o solo parece explodir Os dois colíderes em pleno ar com um som pesado Que põe fim ao movimento Uma quantidade tremenda de sangue Tinge o chão coberto de cinzas Agrios tem um enorme corte na testa E geme de dor com sua voz gutural Um cavaleiro nunca recebe o mesmo golpe duas vezes Diz Ceia Interceptando com o joelho Mais uma tentativa de ataque do gigante Agora você enxergou Pressão de penhascos! O meu cosmo me mostrou! Ceia suspende pelas costas O corpo cambaleante de Agrios Seu cosmo provoca uma explosão avassaladora Projetando o garoto em um salto Quase um voo no céu Levando consigo o giga Num fluxo ardente de sangue Não é possível! O meu corpo é nome! O relés cavaleiro! De posse da aura alada de Pegaso Ceia mergulha na direção da terra Fazendo com que o inimigo caia de cabeça no chão Corbilhão de Pegaso! Com isso, uma estrela colossal cai dos céus O impacto estremece a terra com força comparável à do choque de um asteroide Abrindo uma enorme cratera na montanha A figura de Ceia emerge da nuvem de cinzas gigantescas O cavaleiro cambaleia ligeiramente e dobra o joelho Essa foi por pouco Diz para si mesmo Ceia está em um estado de excitação tamanho Que não sabe se ri ou cai para trás de susto Ele tem consciência de que não teria vencido a luta Se não tivesse arriscado a própria vida Ter a habilidade de dominar a essência da destruição Significa que cada batalha de um cavaleiro contra um oponente à sua altura É uma visita ao domínio da morte Ceia não sente mais o cosmo de Agros Até pouco tempo atrás, tão agressivo e brutal Cadê o Shun? E o Mei? Ainda se movendo com dificuldade Parte em busca do cosmo de seus companheiros Parte 2 A corrente estelar treme na penumbra Formando uma galáxia em espiral Esta é a minha nebulosa de Andrômeda Repete Shun, envolto pela barreira intransponível Agora você não tem mais como se aproximar sequer um passo de mim Diz, encarando Toas, o relâmpago Celery A arma se movimenta com vida própria Levantando vigorosamente as cinzas do chão A confiança do gigante permanece inabalável Se pretende atravessar esta corrente Lembre-se de que correrá risco de vida Avisa Shun No entanto, Toas ainda lança um golpe rápido como uma lança elétrica Proteja-me, corrente circular! O metal gira no ar como vagalhões agitados Repelindo com sucesso o relâmpago Toas recua depois de duas investidas bloqueadas pela corrente Nesse caso então O gigante se movimenta ao redor de Shun Em uma velocidade várias vezes superior a do som Cercando o cavaleiro de inúmeras imagens residuais de si mesmo É impossível acompanhar com os olhos esse deslocamento supersônico E Shun não consegue em momento algum Identificar a verdadeira localização de Toas Mas a corrente de Andrômeda é imune a ilusões desse tipo Quando o gigante tenta lançar um golpe na direção do cavaleiro Ela localiza precisamente sua posição e o atinge Numa explosão que faz com que a cinza vulcânica acumulada se erga no ar Com o choque a máscara de Adamas de Toas cai no chão Eu disse que não poderia se aproximar de mim Shun de Andrômeda permanece intocado no campo de batalha e nevoado pelas cinzas Sua corrente mantém-se em formação Formando uma nuvem de estrelas Pois bem Toas leva as mãos ao rosto recém revelado Você tem motivos para ser tão confiante Sua corrente tem uma capacidade impressionante Continua alinhando os longos cabelos negros Realmente não oferece nenhuma brecha Serve como olhos, ouvidos Mais do que isso Deve perceber o inimigo através daquilo que vocês, guerreiros sagrados, chamam de Cosmo Ilusões não funcionam contra ela Completa Shun À medida que meu Cosmo aumenta A corrente se torna mais e mais capaz de reagir a qualquer golpe Por mais rápido que seja Entendo A voz de Toas mantém uma calma misteriosa A nebulosa de Andrômeda É um meio integrado de defesa e ataque Vamos acabar com essa batalha sem sentido Diz Shun Como sempre ouvindo seu instinto pacifista Não quero machucar ninguém Mesmo que seja meu inimigo O gigante mal acredita no que está ouvindo Você não pode estar falando sério Se está tirando sarro de mim Tem uma personalidade bem maldosa por trás desse rosto de donzela Mas Shun reforça sua posição Brigar e matar sem motivo nenhum? Eu não consigo fazer isso Suas palavras são quase uma declaração de fraqueza Algo impensável para um cavaleiro que tem a guerra como ofício Sem motivo? Hmm... Toas pensa por um instante Ou seja Caso tenha motivos Você mataria o inimigo Então não consegue lutar sem o estímulo de alguém? Precisa de um empurrãozinho? É isso? Sua autoafirmação tem que ser embasada por palavras alheias? Hmm... Bem... Você é omisso e medíocre Tenho nojo disso Seu tom de voz se torna repentinamente duro e seco Eu já disse Cavaleiros e gigas Não precisam de questões de honra ou grandes missões Para se enfrentarem até a morte Não é preciso dizer nada A luta é travada em nome da justiça Então devemos lutar por lutar? Sem razão alguma? Como os demônios ou como o Hakishaza? Você procura desculpas demais para os seus atos, Andrômeda Não estou interessado nas suas lamulhas, seu bebezão Sua ladainha cheia de compaixão machuca o meu espírito Shun sente que o espírito de Toa se fortalece Como a espada japonesa que ganha brilho e leveza nas mãos do artesão O cósmodo gigante se torna cada vez mais afiado e límpido O artesão que fabrica a espada não tem medo de produzir instrumentos de morte Nem tão pouco nutre intenções homicidas enquanto aprimora a katana As guerras, por sua vez, não passam de embates entre armas e escudos Desapaixonadas completamente desprovidas de sentimentos Isso é o fruto da humilhação a que me expôs Diz Toa sobre o próprio Cosmo Crescente Inesperadamente investindo contra Shun Uma ferida, então duas No início o sangue brota apenas dos braços do cavaleiro Mas a hemorragia vai ficando séria à medida que novos cortes aparecem por todo o seu corpo Como é possível? Por que a barreira intransponível da corrente não reage? Não fique tão surpreso, garoto Toas aponta o dedo na direção de Shun Fazendo surgir um brilho agudo e mais um sangramento O cavaleiro está sendo atacado por ondas de impacto Finas como agulhas lançadas pela mão de Toas como projéteis O gigante e a sua própria arma poderosíssima E suas investidas atravessam o corpo de Shun Sem que ele precise tocá-lo Você disse que a corrente de Andrômeda o defende de ataques de inimigos Conforme o seu Cosmo se eleva Explica o monstro com satisfação Basta então valerme de um Cosmo superior ao seu Lançando um ataque a uma velocidade superior ao instinto de defesa da corrente Shun percebe que o sangue não estanca Jorrando continuamente das feridas Mesmo o menor corte, minúsculo como o buraco de uma agulha Sangra de uma forma assustadora É o estigma Continua o giga, acompanhando os pensamentos do cavaleiro Não é uma ferida comum Um corte provocado por mim Jamais se fecha Mas como? Não é difícil para alguém que domina completamente Os fluxos de sangue E energia vital do ser humano Essa técnica foi desenvolvida Originalmente para que possamos oferecer a nosso Deus Cada gota de sangue dos sacrifícios feitos em seu nome Um dos soldados rasos Assassinados no santuário na noite anterior Havia sido morto por esse ataque Fatal mesmo para os cavaleiros Que são de carne e osso E morrem ao perderem um terço do sangue no seu corpo Rapaz Em poucos minutos você estará morto Em meio a dores suaves e plácidas Uma pausa E o giga fala então para si mesmo Nossa Eu não gosto mesmo dessas palavras Shun cai de joelhos Perdendo as esperanças Toa se aproxima dele e diz Numa voz aparentemente carinhosa Vamos acabar com essa batalha sem sentido O gigante é puro deboche Seu próximo passo é interrompido Por uma tênue reação da corrente Você é um mau perdedor Sua corrente perdeu toda a força Não gosto de lutar Na verdade Detesto Shun ergue o rosto Encarando toas Enquanto suas mãos agarram as cinzas no chão E... Como você disse Eu vivo me remoendo Vivo em dúvida sobre o que eu faço O giga percebe o cosmo de Andrômeda Crescendo teimosamente Mesmo estando o garoto quase morto Com pouco sangue nas veias Mas eu aprendi a lutar Shun continua Tentando manter a firmeza na voz Apesar da fraqueza que domina seu corpo Tenho que lutar Ignorando o sofrimento que isso me causa Eu luto Não sou mais um bebê chorão O cavaleiro usa toda a sua energia Para assumir uma posição de luta Colocando a corrente a sua frente Então Mesmo condenado a morte pelo estigma Você não admite a derrota Pelo menos Não enquanto a corrente existir Vão! Correntes angulares! A arma avança sobre o oponente Deixando um rastro em zigue-zague Revestida de impulsos elétricos Toas reage gritando Ondas relâmpago! Paíscas se projetam no ar O gigante segura a corrente Com as duas mãos Ignorando completamente A eletricidade emanada por ela Não acredito! Você imobilizou a corrente! Shun não consegue acreditar no que vê Então Este é o poder de ataque da corrente Capaz de atingir o inimigo Rompendo espaços? Novamente Toas se dirige ao cavaleiro de Andrômeda Com uma serenidade inabalável Mas Mesmo que ela seja capaz de alcançar inimigos A anos-luz de distância Jamais atingiria o relâmpago Celery A esta velocidade Com este ataque, meu rapaz Você abreviou ainda mais O pouco tempo que lhe restava Toas puxa a corrente Fazendo com que Shun cambaleie Apesar de a pressão aplicada ser mínima A pressão sanguínea do garoto cai progressivamente Fazendo com que o fluxo da hemorragia Causada pelos estigmas Comece a diminuir aos poucos As extremidades de seus dedos Estão esbranquiçadas e formigando Sem forças Eu gostaria mesmo de saber O Giga parece se divertir com o sofrimento de Shun Afinal, você é forte ou é fraco, Andrômeda? Em alguns momentos demonstra a fragilidade de uma donzela Em outros, a bravura digna de um cavaleiro Seu espírito é instável demais Um emaranhado desajeitado e, francamente, incompreensível para mim Faz uma pausa como se esperasse uma resposta Nem tem mais forças para falar Vou matá-lo então Esmagando sua corrente Destruindo assim sua última esperança Toas cruza os braços Assumindo pela primeira vez uma posição de combate Receba então O golpe mais poderoso de Toas Shun ainda tem forças para gritar Proteja-me! Corrente circular! Golpe Vingador! Um facho de luz rasga a nuvem de estrelas O impacto do punho de Toas Cem vezes mais poderoso que o ataque de seus dedos Destroça a nebulosa Para desespero de Shun A corrente de Andrômeda está caída no chão sem reação Agora, você é um passarinho sem asas Zomba o gigante Posicionando-se então para o último golpe Certamente fatal Já que Shun não tem mais a corrente para defendê-lo Segundos antes de Toas lançar o ataque final O gigante percebe algo estranho em seus pés Sem que ele tenha percebido A superfície enegrecida da montanha adquire uma tênue cobertura branca Uma sensação gelada O que é isso? Neve em pleno verão siciliano? Pergunta-se estupefato A geada vai cobrindo a montanha O ar frio sobe do solo Cristais de gelo cada vez maiores e mais numerosos se acumulam em toda parte Isto não é uma ilusão Uma voz se antecipa ao surgimento da figura imponente de um jovem loiro Vestindo uma armadura branca Sua presença emana um brilho gélido sobre a montanha de fogo Agora em plena tempestade de neve Quem é você? Yoga É Shun quem responde a pergunta do gigante Tu estás bem, Shun? Pergunta sem fazer menção de olhar para o companheiro caído Enquanto encara toas fixamente O giga percebe pelo traje sagrado do garoto Que se trata de outro cavaleiro de Atena Apesar do nome japonês Yoga tem olhos azuis Por ser filho de uma russa Natasha E de um japonês Mitsumasa Kido É mais um dos filhos não reconhecidos pelo velho Um dos 100 meio-irmãos enviados aos mais diversos cantos do mundo para se tornarem cavaleiros Um dos 10 sobreviventes daquele treinamento mortal Eu sou Yoga O Cavaleiro de Sismo Seu traje sagrado é uma armadura de gelo Originária das eternas geleiras árticas Tem asas esculpidas em baixo relevo na região peitoral E uma máscara com adornos em forma de penas O conjunto sinuoso transmite uma impressão de leveza Refletindo o ar nobre do cavaleiro Yoga parece saído de um velho romance europeu Já não é mais uma criança Mas ainda é um adolescente Possui um brilho peculiar Raramente encontrado em jovens de sua idade Que lhe conferem um ar de nobreza Seu olhar de um azul límpido É o grande destaque do seu rosto Que parece recusar a intimidade alheia Ao mesmo tempo em que expressa solidão e saudade Então a cavalaria chegou atrasada Pelo jeito você domina a energia do frio, cisne Interessante Tenho mesmo que conversar contigo? Yoga não tem interesse em dar qualquer explicação ao gigante Que garoto antipático Melhor assim Toas resolve partir diretamente para o ataque Morra juntamente com Andrômeda Golpe Vizador O mais poderoso golpe de toas parece avançar sobre Yoga Rompendo a cortina de neve Mas passa longe do cavaleiro e corta apenas o ar Cristais de gelo? O relâmpago célebre titubeia É o meu cálice O círculo do gelo do cisne Percebeste que suas pernas estão congeladas? O gigante não entende como isso pode ter acontecido tão rapidamente Os círculos de cristais de gelo aumentam em quantidade gradativamente Esfriando cada vez mais as pernas de toas sob o Adamas Cristais de gelo dos mais variados tamanhos pairam como ilusões no campo nevado Em pleno verão da Sicília Adeus Giga O que é energia? O que do frio? A temperatura é uma unidade de medida da agitação molecular Quanto mais intensa a agitação das moléculas em uma substância, maior sua temperatura E quanto menos intensa, menor a temperatura A relação entre calor e frio é de dinâmica estática Se a técnica de luta que destrói átomos é uma dinâmica acontecendo através do calor Aquela que interrompe seu movimento é a técnica da imobilização Que age pelo frio Bode, diamante! Dioga de cisne é um dos poucos cavaleiros que dominam a técnica do gelo Seu golpe poderoso faz com que o cosmo de toas, o relâmpago Celery Permaneça pregado ao campo de neve e cinzas vulcânicas Dominado por um sono perpétuo O cavaleiro se volta para Shun Não se mexa Diz, lançando um golpe na direção do cavaleiro de Andrômeda Seu dedo indicador toca a armadura de Shun na altura do coração Fazendo com que as hemorragias dos estigmas estanquem imediatamente Toquei no ponto vital do Shinoten Explica Ioga Ele estanca hemorragias Como você veio parar aqui? Não tinha voltado para a Sibéria Oriental? Foi o Kiki Atena o enviou para me chamar Ela quis que os ajudasse Atena? A senhorita Saori fez isso por nós O Kiki está descansando no pé do vulcão Exausto depois de tantos teletransportes Sem dúvida ir até a Sibéria e de lá para Sicília Num tempo tão curto deve ter esgotado o garoto Espero que não tenhamos feito Kiki exceder os seus limites Mesmo estando ele próprio enfraquecido Shun mantém sua generosidade e preocupação com os outros Onde estão o Seiya e o Mei? Pergunta ao cavaleiro de Cisne Já sabendo do reaparecimento de Mei e do apavorante retorno dos Gigas Informado por alto da situação por Kiki Nós nos separamos enquanto lutávamos contra os Gigas Shun se levanta cambaleante segurando a corrente para avaliar seu estado Enquanto a própria armadura de Andrômeda não for destruída A corrente se mantém através de energias transdimensionais Se recompondo completamente mesmo que algum elo tenha sido rompido em uma batalha Estou sentindo o cosmo de Seiya, mas está muito fraco Vamos nos reunir de uma vez Estou preocupado com o Mei É impossível que alguém sem armadura consiga derrotar um desses Gigas É verdade Concorda Shun, levando as mãos à testa ao ser dominado por uma forte tontura Tu perdeste muito sangue Não deve se movimentar muito nesse estado É melhor que fique descansando Não, está tudo bem comigo Muito bem Yoga esboça um sorriso Apesar do fato de tu dizeres que está tudo bem não significar muita coisa Shun abre um leve sorriso E os dois cavaleiros retomam a subida do Etna na direção do cosmo de Seiya Parte 3 Estou sentindo um cosmo lá embaixo Seiya olha para o interior de uma antiga cratera Atualmente inativa, mas que por séculos, talvez milênios Cuspiu fogo e fumaça O cavaleiro de Pegasus não consegue afirmar se a energia que sente é da senhorita Yuri ou dos Gigas Opa Seiya cambaleia Está suando muito Um suor frio e desagradável Não entendo Meu corpo parece mais pesado O ar nessa altitude é muito rarefeito, mas não o suficiente para afetar um cavaleiro Droga Estou sem forças O garoto sente-se como se seu corpo estivesse cheio de buracos por onde seu cosmo vaza a cada passo dado Seiya não consegue encontrar explicação para seu estado Embora a luta contra Agrius tenha sido dura Ele não acredita que tenha causado consequências tão graves Um passo em falso e a superfície da montanha parece desmoronar Seiya escorrega e quase cai dentro da cratera, mas é salvo por uma inesperada mão amiga May O jovem ergue o corpo de Seiya pelo braço Você está bem? Pergunta ao cavaleiro verdadeiramente preocupado Eu é que pergunto Olha só o seu estado Diz May completando com uma risada Tá rindo do que cara? Mas Seiya perdeu a vontade de se zangar com o amigo Limitando-se a ficar aborrecido por alguns segundos Cadê aquele que usa as garras? O tal de Palas? Pergunta retomando o diálogo Fugi dele Pensa bem, você que é cavaleiro teve a maior dificuldade para bater nesse cara Acha que um soldado raso como eu teria alguma chance? May conseguiu escapar do Giga por conhecer cada centímetro da região Além disso, como espião do santuário, aprendeu a apagar os rastros de seu cosmo Despistando seu perseguidor Neste ponto, Shun e Yoga aparecem não muito longe Subindo a montanha na direção de Seiya e May Os quatro finalmente se reúnem à beira da antiga cratera Yoga, não sabia que você estava aqui A expressão de Seiya é de verdadeira surpresa Foi enviado por Atena para ajudá-los Nesse traje de cisne, cai bem em você? May Yoga olha apenas de relance para o irmão que reencontra depois de tantos anos Veio correndo da Sibéria? Tomara que não tenha se cansado Brinca May sem obter resposta Você continua antipático, cara Ninguém aqui mudou nadinho O jovem dá de ombros fazendo uma careta que faz com que Seiya e Shun soltem uma risada rápida Vocês dois estavam aqui porque sentiram o cosmo vindo desta cratera? Pergunta Shun Então vocês também sentiram? Yoga se vira calado na direção do buraco Apontando uma fissura entre duas enormes rochas que parecem lábios entreabertos O quarteto se dirige à abertura da pedra Descendo cuidadosamente pela frágil e quebradiça superfície do interior da cratera Shun espia pela fenda É bem fundo Parece ir até o centro da terra O cosmo vem do fundo desta caverna Diante das palavras de Seiya, os amigos descem pela abertura na rocha Usando a corrente de Andrômeda como uma corda Ao alcançarem a base da caverna Percebem que não estão cercados de escuridão como seria de se esperar Uma vez que haviam deixado a luz do dia completamente para trás O que é isso? As paredes da caverna estão brilhando Seiya e Shun andam na frente Seguidos por Yoga e no final da fila, May A gruta é larga o suficiente para abrirem os braços E eles conseguem enxergar alguns metros à frente Graças a essa luz fantástica e inexplicável Tons que vão do dourado claro ao vermelho profundo Se projetam nas paredes de pedra Variando de intensidade ciclicamente Está pulsando Credo Shun Protesta a Seiya com uma expressão de pavor Como se a observação do amigo fosse atrair algum fantasma A impressão que eu tenho é de que estamos no interior de um ser vivo Continua Shun A corrente está tenso o tempo todo Uma sensação cada vez mais desagradável invade os jovens À medida que avançam na direção do fundo da caverna de onde vem o cosmo Estou com frio na barriga, poxa Reclama a Seiya ao mesmo tempo em que a temperatura se torna mais e mais alta Que calor Acho que a gente já andou uns bons quilômetros A esta altura estão todos soando muito E esse cheiro de gás está ficando mais forte Será esta fenda um caminho para útero da terra? Os cavaleiros estão sendo atraídos à fronteira do inferno? Apesar dos pensamentos assustadores O quarteto prossegue inabalado seu caminho rumo ao fundo O altar emana um mal de origem desconhecida Um som grave, talvez o vento domina o ambiente Agrios E toas também Sussurra Encélado, o brado de combate, no templo subterrâneo Enquanto olha com desdém para a jovem acorrentada Os santos de Atena Depois da antiga gigantomaquia Será que vão se colocar no caminho dos gigas outra vez? Yuri está desacordada Com o rosto caído para frente E os cabelos prateados manchados de sangue Não há nada a temer em relação aos cavaleiros Balbucia o giga como se quisesse convencer a si mesmo Enquanto cutuca insistentemente com sua bengala a refém Que permanece imóvel Porém, Atena não deve ser menospressada Enquanto a deusa guerreira protetora da terra existir Os desagradáveis cavaleiros continuaram a proliferar E por tornar como moscas no ferão Vamos ressuscitá-lo então Nosso querido irmão infante Detentor de uma vontade superior à de Atena Superior à de todos os deuses do Olimpo Vamos resgatá-lo das profundezas perdidas do além Senhorita Yuri! Ceia não consegue conter o grito ao encontrar a Amazona amarrada na pedra Finalmente! Cansei de esperá-lo, cães de Atena! Diz Encélado com sua voz poderosa Enquanto surgem, atrás de Ceia, Shun, Yoga e Mei Que lugar é esse? Perguntam-se os cavaleiros abismados O túnel por onde vieram se abre repentinamente em uma imensa caverna Grande o bastante para abrigar um anfiteatro Um estrondo pesado O vulcão parece tremer com frequência cada vez maior Lasca se desprendem e caem do teto O vão parece poder ruir a qualquer momento O calor é intenso e abafado Calor de mágima Um som constante e arrepiante paira no ar Será o vento? Parece um grito agudo provocado pelo vendaval Um espaço livre tão grande sobre o Monte Etna E aquele altar? Isso parece ser um templo! A corrente de Andrômeda se enrijece No centro da grande abertura há um enorme altar de pedra A superfície enrugada mantém a mesma luz tremulante do corredor Por onde chegaram os garotos Dominados por uma impressão perturbadora De estarem no interior de uma víscera gigantesca A senhorita Yuri, está bem? Perguntou-se Ceia com grande preocupação Acorrentada pelos dois braços a rocha Cabeça curvada para a frente É impossível dizer se está viva ou morta Se ela ficou o tempo todo aqui Em meio a toda essa concentração de gases O risco é grande O rosto de Shun demonstra alguma ansiedade Pergunta Yoga Apontando para o giga mascarado Que segura sua bengala maligna diante do altar É Encélado! O brado de combate! Diz-se que era o sumo sacerdote Yoga fixa seu olhar no inimigo Em um movimento inesperado O cavaleiro de cisne dá uma arrancada na direção do gigante Seu corpo se cobre de cristais de neve Pode diamante! O ataque de gelo pega Encélado de surpresa Mas ainda assim o poderoso giga consegue repelir a energia gelada Lançando-a de volta na direção de Yoga A onda de choque o levanta no ar E afeta May e os outros cavaleiros Que estavam a dezenas de metros de distância Atirando-os contra as paredes da caverna O ataque de Encélado é o mesmo que haviam visto em Taormina O impacto causado pelo golpe Parecido com uma explosão É ainda maior dentro do ambiente fechado O giga solta sua risada macabra Podem vir tantos cavaleiros de bronze quantos quiserem Que nem sequer conseguirão chegar perto deste sumo sacerdote dos gigas Tem algo estranho Que foi? Seiya se vira para Yoga Sinto o corpo pesado Você também? Acho que todos sentimos isso Diz Shun em um tom de grande preocupação Eu achava que eram resquícios da luta com o Agrius Mas... Poderia até ser Se apenas eu e você Que travamos intensas batalhas com os gigas Estivéssemos sentindo isso Mas afetar até o Yoga Que quase não foi atacado Não faz o menor sentido Isso começou no momento em que cheguei ao Etno E só vem piorando depois que entramos na caverna A energia do pó de diamante Não teve nem metade de sua potência E ainda Não consegui me recuperar Eu achava que estava me sentindo assim Por causa dos sangramentos ou do gás Mas não é isso Parece que a nossa própria força está escapando do corpo Não são danos das lutas Diz Mei balançando a cabeça Não é o cansaço Nem o veneno do ar É o cosmo que está sendo sugado A força dos cavaleiros A origem de todas as formas de vida Não adianta lutermos Não temos a menor chance Sugado Você fala como se algo estivesse absorvendo nosso cosmo Exatamente A voz de Encélado confirma a teoria de Mei Desde o momento em que puseram os pés no Etna Seu cosmo vem sendo sugado aos poucos Esta terra está dentro do campo protetor de Flegra As chamas terrenas que protegem a nós, os gigas Da mesma forma que o santuário é protegido pelas redomas de Atena A criatura tem plena consciência do impacto de suas revelações nos cavaleiros Neste lugar, aqueles que não trajam a damas jamais se recuperam dos danos sofridos Cada vez que queimam seu cosmo, a energia é sugada pelo campo de força Isto significa que, enquanto existir a redoma protetora de Flegra Nunca serei derrotado nem mesmo pelos 88 cavaleiros reunidos Não é possível, quer dizer que nosso cosmo estava sendo sugado a cada ataque que lançamos Os cavaleiros de Atena estão perplexos A luz que ilumina estas cavernas também deve vir dessas tais chamas terrenas Conclui Seiya Nós, recém despertos, não estávamos em número suficiente para atacarmos a força O santuário protegido por Atena Continua Encélado Mas bastou raptar uma garotinha para conseguirmos roubar toda a sua energia Com a garota são quatro apenas E daí hierarquia mais baixa Só bronze não será suficiente para saciar a fome do deus Mas... A tensão da corrente de Andrômeda aumenta ainda mais Diz Seiya A aura das constelações protetoras Pegaso, Andrômeda e Cisno resplandece nos três jovens Estrelas pairam no ar e queimam dentro da grande caverna nas profundezas da terra Seiya se posiciona para o combate Liberando uma espécie de Big Bang Quando o Cosmo é elevado ao máximo no despertar do sétimo sentido Ele emana uma força milagrosa comparável apenas à energia primordial do universo Segura essa encela O Pegaso galopa A corrente de Andrômeda se transforma em uma eletricidade luminosa E o Cisne alça voo É inútil Shun e Yoga assistem perplexos ao ataque de Seiya A armadura de Pegaso se rompe e o sangue começa a jorrar das costas do cavaleiro Um punho enfia com força A faca que rompe a tênue camada de gordura Mei! Seiya desmorona no chão ao pronunciar o nome do seu meio irmão É inútil Repete a voz das trevas O que você fez? O que você fez Mei? Grita Shun desesperado Mesmo Yoga que nunca perde a calma Está boquiaberto com a cena Mei estava chacinando Seiya Com a mão afundada no corpo do garoto Até a raiz dos dedos O jovem retira a faca em um movimento bruxo Fazendo com que o sangue passe a jorrar com uma intensidade ainda maior Esse Cosmo Shun treme de pavor Uma pressão formidável Os cavaleiros percebem que aquele não pode ser, em hipótese alguma Um soldado raso que não conseguiu chegar a cavaleiro Mei passa os dedos pelo rosto Maquiagem de sangue Poucas vezes senti um Cosmo tão gigantesco Essa vontade é praticamente a de... Shun e Yoga se afastam de Mei em um estalo Abrindo distância Incapazes de ficar tão perto daquela energia inacreditável Esse... isso... não é o Mei Yoga se posiciona para o combate Tomando o meio irmão como inimigo Precisávamos do poder para a ressurreição do grande Deus Urra Encélado, o brado de combate Como sua força é colossal, precisávamos de uma energia equivalente à presente na concepção do universo Só com o sacrifício de um cavaleiro conseguimos romper o lacre forjado por Athena Só com o sangue de um cavaleiro, a pulsação presente no sangue quente O Cosmo Encélado ergue as mãos em reverência Com o rosto encharcado de lágrimas emocionadas sob a máscara demoníaca Ressurreição? De quem ele tanto fala? Ele está falando de Deus Belo e jovem Andrômeda Toas, o relâmpago Celery, surge do nada no templo subterrâneo E ele não chega sozinho Ágrios, a força brutal, também está agora diante do altar E o rosto magérrimo de Palas, o pavo, surge na entrada da grande caverna Os quatro gigas cercam os cavaleiros Os cavaleiros de Athena usaram até mesmo esquecer o nome de Deus Vamos fazê-los lembrar Não é possível Exclama Yoga Nós derrotamos esses dois Acharam que a gente morreria só por causa daquilo? Ora, vão se danar Ágrios franze as sobrancelhas Então foram ilusões? Como fomos levados a acreditar numa falsa vitória? Shun está estupefato Acharam que tinham vencido sem ao menos verificar os cadáveres? Os cavaleiros precisam aprender a ser mais incisivos A voz de Toas transborda sarcasmo Todo o Etna está sob a redoma de Flegra Nós, vestidos como adamas, somos protegidos Enquanto os seus ataques estavam todos, sem exceção, enfraquecidos em potência A proteção daquele que reverenciamos O sumo sacerdote dos gigas se vira e começa a orar no altar Vinde a nós Seu grito de combate faz tremer todo o templo subterrâneo Vos invocamos, último filho dos gigas Rebendo do enlace de Gaia com o Tártaro Senhor dos ventos impetuosos Pai de todos os encantos malignos Irmão querido Sem cabeças de serpente Línguas negras Olhos flamejantes Declarai vosso verdadeiro nome O sacerdote está em uma espécie de transe extasiado Agitando constantemente sua terrível bengala Ele repete os epítetos Faz dedicatórias Pronuncia orações Está conduzindo uma cerimônia May começa a gemer repentinamente Sob o olhar de espanto dos cavaleiros O jovem arranca sua própria pele Numa atitude sinistra Desprovida de toda e qualquer razão Que congela chum e yoga da ponta dos pés Até a raiz dos cabelos Um demônio emerge de dentro de May Gemendo e grunhindo O orga lambe mais algumas gotas do sangue de ceia Que ainda pingam dos dedos E roubando a garganta e a língua de May Declara seu verdadeiro nome Meu nome é Tifon Parte 5 A voz das trevas ressoa nas profundezas de um abismo perdido Olhos flamejantes Línguas negras Sem cabeças de serpente Pai de todos os encantos malignos Senhor de todos os ventos coléricos Meu nome é Tifon Os cavaleiros estão diante do último giga Nascido do enlance da terra com o mundo dos mortos O gigante inigualável que oculta estrelas e as mais espessas nuvens O sumo sacerdote prossegue com sua ladainha Dominador da terra Aquele que matará os cavaleiros sagrados Aquele que destruirá Atena Nosso amado e derradeiro irmão Quem sou eu? Pergunta o demônio em um tom ritualístico A vontade de criar os gigas Respondem os outros em unísono Quem sou eu? Nós somos Deus Os 4 gigas estão prostrados diante de May Ou daquele que deveria ser May A luz intensa se projeta de forma caótica pelo grande espaço vazio Somente com enorme dificuldade Shun e Yoga conseguem assistir a cena Meus olhos estão doendo Estou com medo Não se deixes levar Shun Não tenha medo desse deus viciado e maligno Tu não podes vê-lo com olhos de temor Yoga fala com desespero e firmeza Lembre-se que somos protegidos por Atena e pelas estrelas Mantenha o seu cosmo Se você se render ao medo Se deixar que ele domine você Sua personalidade será devorada O temor é a essência dos deuses Em seus primórdios os deuses nasceram do temor Eram pessoas tementes que os cultivavam Oferecendo-lhes sacrifícios em uma tentativa de atenuar o medo que sentiam Uma vontade divina em seu formato mais arcaico Nua em sua origem está encarnada no corpo de meio Suntivo Sim Responde Encélado Mas que carne frágil e feia O que foi feito do meu esplanescente corpo carnal? A indignação do deus lança um baque invisível Instalando ondas de terror Por pouco Shun e Yoga não tem seu coração esmagado Neste momento Até os próprios gigas extremamente tensos estão claramente apavorados Irmão amado Diz Encélado Tremendo Com todo respeito Lembrai-vos da antiga gigantomaquia Vosso resplanescente corpo carnal foi dilacerado em cinco partes por Atena E vossa vontade exilada sob os rocheiros rígidos desta ilha Em momento algum O sumo sacerdote pronuncia o nome do deus Assim eram adorados os deuses nos primórdios do mundo Da mesma forma que encarar diretamente a verdadeira forma de deus esmagaria seus olhos O ato de pronunciar seu nome arrancaria sua língua e o faria perder a fala Foi isso Entendi Tifon aplaca sua ira por um momento Mas onde está o meu esplanescente corpo carnal? Repete Irmãos queridos Onde ocultaram o esplanescente corpo carnal? Deste seu irmão mais novo Uma nova onda de choque, poderosa a ponto de ser audível, parte em pedaços a bengala de Encélado Incoerência pura, as palavras de Tifon não tem lógica alguma Ao contrário, o deus apenas e tão somente despeja sua raiva Em puro egoísmo, feito um tufão sem rumo Mesmo assim, os gigas antes tão opressores, tão senhores de si, procuram não questionar Tifon Para eles, deus é puro temor Algo a ser aplacado Encélado responde com as mãos trêmulas segurando a ponta da bengala destroçada Respeitosamente Primeiro foi a vossa vontade que nos salvou das profundezas do tártaro Valendo-se deste humano como receptáculo transitório e marionete Creio sem dúvida que essa carne frágil vos seja insatisfatória Sim Entendi Mei, ou Tifon, observa atentamente seu corpo nu Sumo sacerdote O deus também não chama os gigas por seus nomes Aquele que tiver o nome pronunciado por ele, sangrará pelos ouvidos e enlouquecerá Sim O que é este corpo frágil e feio? Tifon continua o discurso incoerente Sinto falta de poder Volta 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 Repete em um tom insistente e enlouquecido Porcenei que me oferecessem em sacrifício O sangue de cavaleiros Para romper os selos de Atena E sair das profundezas do abismo fantasma De fato, senhor E aqui está Encélado aponta na direção dos cavaleiros Sim Entendi Olhos malignos com veias e redemoinhos encaram os jovens São estes os sacrifícios a mim dedicados O olhar de Tifon quase mata Shun Colocada em situação extrema pelo medo A corrente de Andrômeda solta um som agudo Como o grito de uma corda de um instrumento musical Esticada até o limite Pronta para se romper Já tinha percebido que era uma armadilha Mas um sacrifício As palavras de Shun são abafadas pelo barulho da corrente Yoga comprime os lábios Prevendo o que está para acontecer Sangue de cavaleiros Por isso sequestraram a senhorita Yure Por isso nos atraíram até o Etna Mas Por que o meio? O cosmo percorre o corpo dos cavaleiros Através da corrente sanguínea Portanto, o sangue de um cavaleiro está repleto dessa energia A fonte de todas as formas de vida Prova disso é a conhecida história de que é necessário um volume imenso de sangue de cavaleiros Para trazer de volta a vida de uma armadura destroçada em combate Essa também é uma cerimônia Um ritual para inserir no traje uma nova energia vital O cosmo Através do sangue do cavaleiro Que seja entregue ao ferenda Olhos malignos em chamas encaram os cavaleiros Tiffon, outrora Mei Vai alcançando Shun e Yoga aos poucos Essa pressão equivale a de Atena É o cosmo de um deus? Pergunta a Shun Sim Responde Yoga Mas de uma natureza totalmente diferente Yoga A voz de Shun está trêmula Eu sei Acho que vamos morrer aqui Yoga balbucia Num tom de voz seco Serrando o punho ainda assim disposto a lutar Parem! Uma jovem segurando o bastão dourado a imagem de Nikki, a deusa da vitória Manifesta-se rompendo as paredes do grande vão subterrâneo das profundezas do Atena Tiffon olha de canto para a menina que desce do ar Oh último dos gigas, senhores de todos os ventos malignos Não permitirei que machuque mais os meus cavaleiros Você, mulher cinza Tiffon está frente a frente com a deusa que tanto odeia Tiffon! Atena! No instante em que os dois deuses pronunciam os nomes um do outro Explodem os espíritos presentes no verbo Tiffon e Atena se tornam halos e começam a cintilar Uma energia equivalente a um choque entre galáxias Cobre todos os cantos numa massa ofuscante As vontades dos deuses colidem no interior da gruta Os seis sentidos, quando expostos aos deuses, são negados e inutilizados Só resta ao cosmo, a única coisa que conserva a identidade individual de cada um dos seres presentes Senhorita Saori! Saori Kido, a deusa Atena, mantém-se serena em meio ao halo Depois se ajoelha silenciosamente, deitando suas mãos reconfortantes sobre ceia A hemorragia é estancada milagrosamente Ah, que bom! Atena suspira aliviada ao certificar-se de que o cavaleiro está vivo Absurdo! A voz de Encélado, obrado de combate, sai tremida e tênue Como Atena se teletransportou do santuário para cá? Isso não poderia acontecer! O monte Etna está protegido pela redoma das chamas de renas Ele tem nação! Concorda Agros Quem quer que seja, se não estivesse vestido com o Adamas Jamais poderia cruzar o espaço e vir a este templo subterrâneo Completa a toas Sim, mas apenas se fossem cavaleiros Encélado se irrita com o pensamento limitado dos outros gigantes Esta mulherzinha, Atena, é uma divindade como o nosso senhor! Neste momento, os poderosos Gigas estão dominados pela pressão de Atena Que aos olhos de qualquer um pareceriam a humana qualquer Esse temor Somos totalmente tementes a esta moça Apesar de ser algo completamente diferente do que sentimos pelo nosso Deus Entendi Diz Tiffon, o Deus dos Gigas Na forma de Mei, está totalmente nu Sob os cabelos, agora de um negro profundo A criatura lança o fogo de seu olhar maligno Uma fenda se abrira na redonda de chamas eternas Sob minha proteção Agora entendi Foi a força de Atena Tiffon! Atena aponta-lhe o bastão de Nick As ondas do seu cosmo fazem o chão tremer E montadas em ventos viciados, cruzaram os mares viajando da Sicília até o santuário na Grécia Entendi Foi assim na antiga Gigantomaquia Vem por si mesma encontrar seu destino nos campos da morte Afaste-se desse corpo! Ordena a Deusa Afaste-se de Mei! Entendi Atena está presente em sua plenitude nesta era E o que é de mim? Isto não passa de uma marionete Estar em desvantagens de frágil corpo humano Além disso, é um corpo terrívelmente feio Não existe possibilidade de diálogo Tiffon se limita a dizer o que lhe vem à mente Não admitindo qualquer negociação Ignorando o pedido de Atena O Deus dos Giga sobe tranquilamente os degraus do altar Somos sacerdotes? Sim, meu senhor Encélado se ajoelha Onde está o meu figurante corpo carnal? Onde está a oferenda? Bem, aqui está A vossa frente O gigante aponta na direção de Yuri Ainda acorrentada e desacordada Entendi Mais uma vez, Tiffon coloca suas mãos em posição de ataque Pare! E mais uma vez, Atena grita para impedir a investida Pretende me atacar com esse bastão de ouro? Pergunta a Tiffon sem olhar para trás O Deus dos Giga sabe que Atena não o faria Sua vontade não lhe permite ferir um dos seus protetores E esse corpo frágil pertence a Mei O que tem em sua frente é o corpo de um de seus queridos cavaleiros O rosto de Tiffon se contosse no sorriso fúnebre Não fossem os cabelos que passaram de prateados para negros Seria a própria face de Mei Se me atacar com o bastão O corpo de Mei morrerá Se ficar indecisa Esta menina aposta em sacrifício morrerá Qualquer que seja a decisão que tome Como é patética a vontade de Atena Os braços de Mei Que agora são os de Tiffon Brandem no ar Então Sangue Ofereçam-me sangue Mas o que? Shun, Yoga e até mesmo Atena Não acreditam no que vem Armaduras de Adamas em frangalhos O corpo nu de Mei que agora é Tiffon Está úmido de sangue Sinto malta Parte 6 Águeros e Toas convulsionam em pé Depois de suas armaduras de Adamas Têm sido violadas Mei que agora é Tiffon Perfurou com os punhos enrijecidos O abdômen dos 2 gigas Arrancando suas vísceras com vigor Seus órgãos esbraquiçados estão expostos E são expelidos logo em seguida Pela pressão interna do organismo Para finalmente esparramarem-se pelo chão Os dois caem E o sangue de suas feridas Vai sendo sugado pelo piso do templo subterrâneo Um estrondo estremece a enorme caverna A redoma de plegra pulsa com o novo fluxo colossal de cosmos Sinto a falta Protesta ainda assim Tiffon das profundezas do abismo infernal Em cela do Cicuva diante das palavras do Deus Mesmo se afogando na poça formada por suas próprias vísceras Com o rosto totalmente desfigurado pela dor Agros e Toas fazem uma prece a Tiffon Que o sacrifício seja feito O pouco de força que tenho agora Não é suficiente para derrotar Adena Ofereçam-me tudo o que puderem Tirem-me das profundezas do vazio Tiffon impõe-se pelo temor Os 2 gigas, já condenados Dão a última amostra de lealdade Queimando o cosmo no momento final de suas vidas em oferenda ao Deus O cosmo de Agros, a força brutal E Toas, o relâmpago Celery São devorados por Mei e agora Tiffon Sou o sacerdote Continua o impetuoso Deus Ofereça-me seu corpo carnal de meu irmão mais velho O cosmo flamengente de meus irmãos Poderá destroçar por dentro este corpo frágil de ser humano Como o senhor quiser Encelado não titubeia Completamente dominado pelo temor Ofereça-me Tiffon lança um raio na direção do sumo sacerdote dos gigas Encelado, o brado de combate Entrega-se totalmente à alma contida nas palavras do Deus Tornando-se literalmente um boneco com uma máscara demoníaca Olhar turvado, postura indecisa Um vento repleto de maus presságios Causa arrepios nos cavaleiros O halo vai deixando o corpo frágil de Mei Formando uma aura flamejante que se separa da figura humana Tiffon, origem semântica de Tufão Senhor de todos os ventos malignos Tiffon Diz uma voz A vontade divina dos gigas estanca no meio do caminho Antes de ser transferida para o corpo de Encelado Quem pronuncia o meu nome? Sou eu Mei! Grita Atena Até agora um fantoche de Tiffon Mei passa por uma evidente transformação Seus cabelos recuperam a cor prateada O brilho turvo e flamejante deixa seu olhar E os lábios transmitem as palavras da vontade que lá deveria estar Saori Mei! Atena age como uma humana Entre o desespero e a vontade de se certificar de que é mesmo ele que está aqui Manda ver! Arrebenta o meu corpo com esse bastão E leva junto com esse deus maldito! Pede Mei Lutando para manter o controle sobre suas palavras Mas... Não pense duas vezes Este é o único momento que você pode fazer isso Rápido! Antes que o Tiffon deixe esse corpo de vez Você é a Atena viva, não é? É o cosmo de Mei que suplica a guerreira protetora da terra Uma voz apagada pela dor Um fio de vida que pode se perder a qualquer momento Entendi Quando comecei o processo de transferência para o corpo do meu irmão A alma humana deste corpo se revelou Costurando os rasgos da dominação imposta pela minha vontade Eu não sou uma marionete, Tiffon Eu sou Mei Um cavaleiro de Atena Ora Foi graças a sua presença frívola diante de mim Quando o inimigo estava selado com a frágil humana Que um enfim um pedaço de mim pode surgir dos dias de hoje Cala a boca! Mei segura os próprios ombros com as mãos manchadas de sangue Tentando impedir que a vontade de Tiffon escape completamente O deus tremulando no interior do Alo Parcialmente libertado volta-se para Atena Vai me atacar com esse bastão de ouro Tudo que faz é espalhar temor como um vendaval enlouquecido A voz de Atena volta a soar altiva como a de uma deusa Não passa de uma fera demoníaca faminta O que poderia querer ressurgindo nos dias de hoje? Uma vontade pervertida como a sua só ficaria satisfeita destruindo toda a terra E depois por fim a si próprio Onde fica a morada dos Gigas Que me cultuam e me protegem? Onde nós, Gigas Poderemos nos estabelecer em paz? Quer dizer que só temos a prisão no pão entre Gaia e Tartaro De onde nem mesmo a luz pode escapar Mora a sua meritriz ordinária Pulsando de protetor da terra A vontade de Tiffon se confunde com as dos Gigas sacrificados Criando um caos em seu cósmico Uma sombra passa voando Garras cortam a carne Pallas, o parvo, que permanecerá oculto até agora Corta com ímpeto as costas de Mei O sangue brota como uma bolha de lama escorrendo para o chão O corpo do jovem se inclina pesadamente No mesmo instante a vontade de Tiffon tremula radiante Transferindo-se para o corpo de Encélado O deus toma para si a energia dos Gigas Unindo a elas todos os fragmentos de Cosmo acumulados na redoma de Flegra Criando assim um redemoinho de luz A máscara demoníaca de Encélado cai do seu rosto Despedaçando-se no chão Seu traje sacerdotal se reduz a pó Perdendo-se no ar Em seu lugar, rompendo a pele de dentro para fora Surge uma nova armadura de Adamas Dotada de um brilho onyx nunca visto O deus está agora em um corpo poderoso O senhor dos Gigas Devorador de sacrifícios e mestre dos ventos de maus presságios Finalmente se revela A nova imagem de Tiffon é totalmente assimétrica O lado direito cospe chamas infinitas No lado esquerdo um vento vaga sem rumo As cores dos olhos, dos cabelos, da pele, o próprio formato do Adamas Tudo é diametralmente oposto a partir de uma linha imaginária vertical no centro do seu corpo O novo Tiffon é certamente belo Sua figura física e sua voz são belas Assim como as chamas que brotam do arco-íris do olho direito Relâmpagos branco azulados são lançados de cada um dos poros de sua pele do lado esquerdo Atena, você sempre justifica suas lutas com a auto-afirmação de que seus combates são em prol da justiça E escondendo seus massacres sob a justificativa de guerras santas O Deus dos Giga sabe que Atena e seus cavaleiros travam perpetuamente um conflito moral Diante da contradição de guerrear com violência a fim de proteger o amor e a paz na terra Cale-se! Atena está incomodada, mas mantenha uma postura firme E por acaso os Giga têm alguma justiça à altura da minha vontade? Você está errada Não é nesse ponto que devemos nos confrontar O pior crime que existe é relegar os fatos ao esquecimento Atena, será que você se esqueceu até mesmo o motivo pelo qual lutamos? A batalha entre os Giga e os humanos Caso tenha se esquecido, vou refrescar sua memória Esta não é uma guerra santa É uma giganta maquia Uma luta contra os gigantes Esta é uma batalha primitiva A mais primordial das disputas É a luta pela sobrevivência Ninguém pode impedi-la E você, Mei Frágil marionete Já é meu Tiffon abre largamente os dois braços Mei não consegue se mover, seriamente ferido pelas garras de palas Vou devorá-lo aqui mesmo A voz de Tiffon ecoa, ameaçadora Mas no momento em que seus punhos de fogo e de vento agourento se erguem Atena arremessa o bastão de ouro Sobre a cabeça de Mei, os cosmos dos dois deuses se chocam Os ataques são anulados, um reduzindo o poder do outro ao nível mínimo Do espaço vazio surge uma caixa Adornada com estrelas do firmamento Não é de ouro, nem de prata, nem de bronze E sim negra como a noite Tiffon é tomado por uma memória antiga Qual das oitenta e oito constelações está simbolizada nestes relevos? Pergunta-se em pensamento Eu disse para você, Tiffon Mei recupera a voz milagrosamente Não sou uma marionete Eu sou um cavaleiro de Atena Com isso, a caixa se abre em pleno ar Revelando uma armadura brilhante Que suga para dentro de si Toda a luz ao redor A estátua da constelação de Mei começa a tomar força Uma mulher de costas Seus longos cabelos se ondulam com uma breve cintilação Que lembra a imagem de uma lâmina brilhando A figura toda negra se desmembra então Aderindo ao corpo nu de Mei Tiffon consegue finalmente trazer à tona a lembrança do nome da constelação Que permanecerá lacrada juntamente com a sua vontade desde tempos imemoriais É você, Cavaleiro de Kuma Berenices Mei lança um ataque que projeta o peito desprotegido de Tiffon no ar Atirando o Deus dos Gigas com força para trás Tiffon cospe sangue Sua mandíbula poderosa é rachada ao meio Eu? Cavaleiro de Atena? Percebe Mei usando o pouco que resta no seu cosmo É um breve momento de felicidade Antes que ele tombe para a frente exaurido Perdendo os sentidos De fato, admito que não recuperei a plenitude das minhas forças Resmunga Tiffon alisando o queixo com o ar preocupado Lança então sua mão direita contra o sol Soltando com vigor o chão que se racha em dois Labaredas se erguem com o estrondo Formando uma coluna de fogo O som ensurdecedor reverbera por toda a grande gruta Rochas se desprendem das paredes caindo como a chuva de meteoros A coluna de fogo de Tiffon atinge o teto da caverna E atravessa a barreira de pedra chegando até a superfície Não haverá sentido em registrar esta batalha na história Tiffon, envolto na coluna de fogo, afasta-se lenta e soberanamente O magma ardente começa a vazar das fendas deixadas na terra Você tem a obrigação de lutar e me matar E eu tenho a obrigação de lutar e matar você O Monte Etna, a pedra angular do selo que prendia os gigas Desaparecem em meio às labaredas da destruição Os Cavaleiros do Zodíaco Gigantomaquia A História de Mei Capítulo 3 Ressurreição Conta com as vozes de Monifácio Gonçalves Como narrador 1 Marcos Mirai Como narrador 2 Antônio Correggiari Como Seiya de Pegaso Pedro Yoshiaki Como Shun de Andromeda Matheus Dias Como Ioga de Cisne Kenzo Kuzonoi Como Mei Ana Markwix Como Saori Kido Lucas Sagista Como Palas Diego Piana Como Encélado Márcio Oliveira Como Toas Mestre Jordison Como Agrius Gustavo Sandri Como Tiffon Direção Lucas Sagista Marcos Mirai Tradução Alberto Tihiro Suzuki Edição de áudio Sonoplastia Diego Piana Encerramento Paulo Piazza Essa é uma produção do Grupo Quartel Canvete Elde Texte Marcos ugr Kobomu Pien